A campanha de imunização segue contra a Covid-19. Esta terça-feira, o chamado Arraial da Vacinação concentrou esforços para que moradores de Luiz Correia sejam vacinados em um só lugar nesta terça. A estratégia é chamar a atenção para a importância das vacinações. Um arraial de vacinações pelo acesso à imunização e contra a Covid-19 foi realizado na manhã desta terça-feira no Centro dos Idosos, em Luiz Correia. O município de mais de 38 mil habitantes já vacinou 25% de sua população e tem avançado conforme a disponibilidade de doses. Nós estamos cada dia mais diminuindo os casos ativos. Há 15 dias atrás nós estávamos com quase 200 casos ativos. Hoje nós estamos com 19 casos. Então, assim, é um momento que a gente fica muito feliz por isso, por a população que está contribuindo. E nós estamos buscando, junto ao governo do estado, que ele possa estar mandando essas vacinas para que a gente possa estar realmente vacinando a população para que logo, logo tudo isso passe e volte tudo normal. As doses aplicadas são da Pfizer e a Secretaria de Saúde do município tem articulado as vacinações por agendamento, faixa etária e grupos prioritários. O arraial da vacinação é uma estratégia de chamar a atenção para a necessidade da imunização e que cada público beneficiado possa ser vacinado. Luiz Correia é um dos poucos municípios do Piauí que já está passando dos 25% da população vacinada. E hoje nós estamos iniciando a faixa etária de 55 anos e também o público do Grupo Essencial. Hoje nós estamos vacinando nossos garis, nossos bancários, funcionários de casa lotérica, pessoal de posto de gasolina, os frentistas. Ainda essa semana nós vamos estar fazendo outra ação para avançar o mais rápido possível na vacinação. Embora a gente quer esclarecer para a população que a gente precisa receber vacina para estar vacinando. Então, quanto mais vacina a gente receber, a gente vai estar fazendo esses mutirões de ações que é para a gente avançar na vacinação, na imunização da nossa população. Para os grupos prioritários, a oportunidade de receber a primeira dose traz segurança e esperança. Há exemplo deste oficial de justiça, incluso nos 20% dos prioritários. Isso é a esperança de poder voltar a se encontrar com os amigos, a abraçar as pessoas sem medo. E no meu caso, que estou tomando em razão da função que eu exerço aqui no município, é uma forma de poder desenvolver minha atividade e atender as pessoas de uma forma mais segura. Tanto para mim, como para as pessoas que estão envolvidas no trabalho que eu exerço. A vacinação contra a Covid-19 é a estratégia mais eficaz para assegurar que as restrições sanitárias sejam reduzidas e as atividades econômicas possam atuar mais abertamente. Obrigado. 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 Obrigado.